Não consigo tirar os olhos de você. O que fazer? Lorde Wali, saudações! Veja só quem eu trouxe para apresentá-lo, Madame Faridane. Ela nunca vem sem ser convidada, mas eu disse que nessas festas são criadas alianças. Aí ela veio. Faridane não cria alianças, cria histórias de amor. Não vai acreditar, Lorde Wali, mas eu vim lá de Banaras só para vê-lo. Devo dizer que ainda é mais bonito do que ouvir falar. Meu coração disparou. Não acredita em mim? Põe a mão e sinta. Essa não. O coração dela disparou. E o seu parou. Esta é minha prima irmã. Ela escrevia histórias quando éramos crianças e eu as apagava. Lembra? Ela levava brinquedos quando éramos crianças. e eu os roubava. Lembra? Então você está pretendendo roubar o meu benfeitor? Hum? Não é um simples roubo. É pura pilhagem. Me impeça, se puder.